Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele adquirir isso, vocês não tenham dúvida, gente. Se vocês quiserem acompanhar ou me mandar alguma informação lá no meu Instagram, é arroba gordinha linda 58. Gente, desconsidere o barulho, tá bom? Por favor. Então, gente, Rodrigo, né, parece que está voltando pra Bahia. É, voltando pra Bahia. Olha a separação fake, né? Qual o intuito da pessoa inventar uma separação? E sem falar, gente, que o carro do Maicon, né, não está mais lá. Será que foi vendido ou será que o Rodrigo viajou com ele? Gente, desculpa eu estar segurando assim. É porque eu estou segurando com a mão, eu não estou com o tripé, entendeu? Pois é, gente, o carro não está lá. Será que esse carro foi vendido? Ou será que ficou com o Rodrigo? Ou será que o Maicon escondeu pra dar mais um A de mistério? Será? Rodrigo postou lá no Instagram, gente, que estava em Minas, né, em ônibus, passando no ônibus. E muita gente me chamou lá no Instagram, esse gordinho, ele está indo pra lá. Aí tem uma cidade, gente, que é uma porteira, que eu até esqueci o nome, né, que dá acesso... Parece que é depois de Minas. Então, resumindo, parece que o Rodrigo vai pra Bahia encontrar o Amado, né? E o Maicon dando a entender que o Rodrigo ia pro exterior. Tudo mentira, né, gente? O que esse pessoal não faz por visualização? E o pior de tudo, gente, que eles vão dizer, depois eles vão voltar, voltar entre aspas, né, porque nunca separaram. Com certeza o Rodrigo tinha de fazer alguma coisa, né? Aí já que as visualizações da construção não estavam funcionando mais, aí o que foi que ele disse? Não, vamos inventar alguma coisa, né, pra gente ter visualizações. E deixa eu falar uma coisa, tem muita gente falando assim, nossa, gurdinha, mas o Rodrigo é rico, gente. No começo a gente pensava que o Rodrigo vivia bem, mas é tudo mentira, gente, né? Tá na cara que quem sustentava ele ali era o Maicon. Tá na cara, né? E outra coisa, se o Maicon não tivesse nada, ganhando nada no YouTube, o Rodrigo não ia querer ele não, tá? Só o que eu acho. E a separação foi muito conformada, né? E a gente sabe, já falei muitas vezes aqui nos vídeos, que o Maicon é arreado pelo Rodrigo os quatro pneus. O Rodrigo mudou, o Rodrigo foi pra lá. Já vocês acham, gente, que se o Rodrigo tivesse uma condição boa de vida, ele iria mudar a velocidade pequena daquela? A não ser que ele amasse muito o Maicon, né? E com o passar do tempo a gente sabe que isso não existe, né? Essa história de amorzinho pra cá, né? Filho pra lá, enchendo o rapaz de comida, Maicon só engordando e o Rodrigo se acabando. Porque essa é a verdade, gente. Gente, deixa eu ver isso aqui. Essa é a verdade. O Rodrigo, magro, ficou feio, né? Que ele era um rapaz bonitinho. Ficou feio, ficou sem graça. O, né? O Rodrigo e o Maicon cada vez engordando mais. E o Rodrigo só se acabando. É o que eu falo, gente. Tem relacionamento na vida que te leva pra frente, que te leva lá pra frente. Mas tem outros que fazem você regredir, né? Você regrede e vocês queiram relacionamento que te leva pra frente, não que te leva pra trás, né? E de ambas as partes, gente. O Maicon não tem muito o que perder, né? É um rapaz que é tosco. Sempre foi tosco, sempre foi mentiroso. Vocês lembram que eu dizia que eles tinham um 3DD? E ele mentia até não querer mais, dizendo que eles não tinham nada. E a gente sabe que eles namoravam, que eles tinham caso, né? Todo mundo sabe disso. Mas fazer o que, né, gente? Mente por visualizações e mente por tudo. Gente, vou terminar aqui bem rapidinho, tá bom? Se vocês gostarem, dá um joinha. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Beijão, gente. E aí E aí E aí